Como é que o senhor vê esse cenário hoje no Brasil? Na sua avaliação, quem tem razão? Em relação a tudo que eu falei, até os embates também entre o STF e o Executivo, como é que o senhor vê a condição que nós temos hoje no país? Bom, Denise, você iniciou perguntando quem tem razão nessa história toda. Eu sei quem não tem razão, eu sei quem não tem razão. Nessas manifestações, por exemplo, que o Major Olímpio muito bem destacou, que foram promovidas por líderes de torcida organizada, que foram feitos chamamentos para embates com a polícia, eu concordo com muita coisa, mas eu discordo num ponto. Realmente foram feitas por pessoas que queriam fazer embates com a polícia, queriam fazer vandalismo, confronto, mas teve sim um viés político. Tanto que o senhor Alexandre Frota fez convocações no seu Twitter, marcou a Gaviões da Fiel, marcou a CUT, marcou diversos movimentos sociais, inclusive o próprio PSL, conclamando que houvesse uma aliança contra Jair Bolsonaro a pedido do Rula. O senhor Alexandre Frota teve participação nisso tudo. E essas manifestações, elas tiveram a participação, por exemplo, de deputados do PSOL, como a Sânia Bonfim, como o Galber Braga, tiveram o embosso de diversos parlamentares do PSOL e de esquerda. Então, teve sim um viés político. Eles estão surfando numa onda de algo que está acontecendo em outros países, como nos Estados Unidos, que está tendo toda essa repercussão em torno do caso Floyd. E aí o movimento antifa cresce de forma absurda. E eles estão importando essa forma de movimento político, que é um movimento que se diz antifascista, mas não sabem nem o que é fascismo. Eles não sabem nem quem foi Mussolini, metade não sabe quem foi Mussolini, e metade não sabe nem que ele já participou antes de criar o Partido Fascista na Itália. Ele era do Partido Comunista. Então, eles estão utilizando esse movimento para fazer a subversão moral, social e atacar o governo Bolsonaro. Então, quem não tem razão nessa história? Quem não tem razão? Primeiro são esses manifestantes. Quem não tem razão? Boa parte da imprensa que, para vocês terem uma ideia, as manifestações a favor de Jair Bolsonaro estão ocorrendo a sete finais de semana seguidos, isso em diversos locais pelo Brasil, em vários locais do Brasil, e majoritariamente ocorrendo em Brasília. E são famílias, idosos, pessoas vestidas de verde e amarelo, pessoas fazendo o seu apoio ao governo Bolsonaro, e o tempo inteiro parte da mídia mainstream quer fazer essa narrativa de que são manifestações antidemocráticas, manifestações inconstitucionais. Isso por quê? Porque um ou outro que vai ali naquela manifestação pede, por exemplo, o fechamento do STF, ou fechamento do Congresso, e aquilo não representa o todo da manifestação, que as manifestações estão sendo promovidas para apoio ao governo Bolsonaro. Eu já fui nessas manifestações e não quero o fechamento do Congresso, por exemplo. E o que eu vejo é isso, a maioria a favor do governo Bolsonaro. Mas até mesmo aqueles que pedem, por exemplo, a cassação de Rodrigo Maia, ou que fazem manifestação de repúdio ao Columbre, ou que pedem até a destituição dos 11 ministros do STF, esses estão exercendo seu direito democrático de liberdade de expressão. Isso não é atacar uma instituição. Eles estão rosiferando, eles estão contra aqueles que eles acreditam que estão conspurcando a imagem dessas instituições. Então, não há nada de antidemocrático nisso. E aí você vê, por exemplo, uma manifestação que ocorreu em um final de semana, como ocorreu na Paulista e também no Rio de Janeiro, em que nós vimos pessoas mascaradas, pessoas de preto, atacando pedestres, fazendo confrontos com a polícia, jogando bombas e todo tipo de baderna possível, fazendo depredação do patrimônio público. Ontem mesmo, em Curitiba, colocaram fogo na bandeira do Brasil e aí parte da imprensa insiste em dizer que essas manifestações são pró-democracia. Bom, fica claro aqui quem não tem razão.